Que antes era Andréa Filomena? Andréa Filomena. Você usava Andréa Filomena mesmo? Não, só Andréa. Então o nome artístico antigamente era... Andréa mesmo, Andréa. Andréa, você gostava do Filomena? Eu gosto, gosto. É diferente, né? É, porque eu sou... A minha avó era Andréa Filomena, a minha bisavó Andréa Filomena, e minha tataravó. Então isso foi a minha mãe. Por quê? A minha mãe sempre quis ter filha. Ah, entendi. E não conseguia, e perdia. Aí veio o Kim, o meu irmão mais velho. Aí perdeu o segundo, aí perdeu o terceiro. Aí ela falou assim, Santa Filomena, porque Filomena é uma santa italiana, e a minha mãe é. Aí ela foi e pediu pra santa. Entendi. Aí falou assim, se vier uma menina, eu vou colocar Andréa Filomena. Então isso, eu acho que é da geração dela, porque a minha avó se chama Andréa Filomena. Sim, e você é devota dela também? Não. Não, 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 não. Não é devota? Não, 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 não. Nem tem uma santinha. Não, não, eu sou evangélica, eu não tenho. Ah, entendi. Então assim, eu nunca tive religião nenhuma. Sim. Eu acompanhava o meu ex-marido na religião dele. Eu só fui descobrir, né, assim, eu sempre tive fé, mas eu entrei numa religião, eu tô seis anos. Aí foi quando, assim, eu tive, eu me casei, me separei, foi um boom, né, aí eu fiz, uuuh, né, porque a gente só procura Deus quando está no buraco, gente. Inacreditável.